Joga aí dentro, mãe! Uh! Quase! Eee! Consegui! Vai, Gui! Joga lá, Gui! Joga aí na sessão aqui! Eee! De novo, Gui! Uh! Consegui, Gingo! Tenta mais, Gingo! Vai, Gui! Vai, Gui! Explora, Gui! Olha lá as pecinhas, Gui! Olha a brinca de Gui um pouquinho com as pecinhas, Gui! Olha lá, ó! Tira a sandália, Gui! Olha lá, ó! Pode! Olha lá, brinca lá com as pecinhas, ó! Olha lá! Deixa eu montar, castelo! Castelo! Vira pra cá, Gui! Vira lá! Nenê! Nenê gostou da papa! Vira mais pra cá, Bê! Vira!